No Dia Mundial da Terra, vamos todos celebrar o nosso planeta. Podes registar-te em Clube Panda para participar em todos os passatempos. Basta inscrever-te e responder à seguinte pergunta. Que planeta é que gostavas de visitar e porquê? A resposta mais original ganha uma viagem virtual através do Sistema Solar no Planetário de Marinha, em Lisboa. Canal Panda é ficha!